Tem até um caso, e até recebi o depoimento essa semana, que me emocionou da minha paciente, porque eu trabalhei com ela no pós-operatório, trabalhei com a drenagem linfática e trabalhei com laser, com várias técnicas. Mas eu indiquei fitoterapia para ajudar o resultado. Eu indiquei os olhos essenciais, a fitoterapia e também a alimentação, toda uma visão integrativa ali. Melhorou em um tempo assim recorde do que a gente imaginava. Então, assim, para mim, falar dentro disso, dessas três abordagens que a gente comentou e está citando, é vida para qualquer ser humano. Eu acho que todos que tiverem vontade de conhecer, eu já indicaria de primeira. Toma um chá de camomila, né? Porque ele é tudo. Gente, existe assim, a camomila é maravilhosa, tem que saber orientar, tá bom, gente? Não é tomar direto, tudo bem? Porque tem também pós e contras, então é tudo uma análise, é tudo uma avaliação. Então, assim, não é chegar e comprar. Não, você tem que ter uma pessoa que entenda e te oriente e te coloque o melhor ali. Por exemplo, a camomila é excelente. Ela tem em forma de óleo e fitoterapia em forma de flora. Porque ela se aproveita como um todo. E fora as outras ervas também que a gente tem por aí. Exato. Aí, eu sou apaixonada nos óleos essenciais. Eu sou extremamente suspeita em falar. Quem me conhece, sabe, chegou a vitória dos olhos. Porque ninguém pode chegar com uma dor que eu consigo indicar. Porque os olhos, eles têm ali a questão de anti-inflamatórios, antibióticos. Tudo em forma de óleo essencial. Então, quando a gente aprende a lidar com as plantas de uma forma que previne, é dificilmente que você fica doente.